É tempo de alegria, de comemoração A cidade toda reunida em celebração Mercadinho São Luís deseja a todos felicidade Esse Natal é no ano novo, paz em abundância Venha celebrar conosco amigos de Conceição do Jacuípe No tradicional bingo de queijo Vamos nos reunir, uma ceia de Natal e Réveillon especial Com o Mercadinho São Luís tudo será fenomenal